Quem não se inscrever no canal desde 1898 é otário e filho da puta Então se inscreve aí que tá perdendo conteúdo foda pra caralho Meu parceiro aqui é brabo Tamo junto Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... A importância dele é enorme Não só pro Vasco, pra positiva o brasileiro Casaca, 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 casaca A turma é boa É tempo da fusaca Vai lá... Pai, rapaz, 30 minutos que eu vou começar. Hoje é o dia de quebrar o tabu. Tem que ser hoje. Na volta do continho, vem para abençoar e acabar com esse tabu. A gente vai entrar, ó. Hoje é dia, a torcida é unida, a bateria é unida. Vamos ir para a festa, assim, perfeita. Vamos embora, vamos embora. Está chegando a hora, Cid. Esquece, hoje é dia de acabar com a seco, mano. Doze anos depois, esquece. É assim, a boia, não é. O tabu... Acabou, acabou, hoje acaba. 3x0, joga. Restrict não errete, hoje. Vem copiante, faz tempo que não vinha copiante assim. Hoje é 3x0, errete, esquece. Quem apostou, esquece. Hoje o homem vai acabar. Já tiraram, já tiraram a assistência do Piton, tá? Essa bet era muito roubada. Quem pegou, pegou. A assistência do Piton, um gol do Berretz. Quem pegou, essa bet pegou. Agora, esquece. Eu já tiraram, já tiraram, já tiraram. A minha mãe vai acabar, Your God é melhor. A sua glória é tudo só, é verdade. Amém. 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 Como é que está o coração para o jogo? Estou muito feliz. A volta do mágico voltinho. Hoje a gente vai ganhar de 3 a 0, confiante. A A M M M Música O que que achou desse primeiro tempo, HG? Melhorar muito. Melhorar muito. Mas eu fui a mais me esperava. Não pode querer a naqueles. Aí, não, 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 mas eu fiquei esperava. Ele era muito. O David, ele era muito. Ele é muito estressado no jogo, cara. Voltou de suspensão e já tomou a varéola no começo do jogo. Tem que ter uma jogada, mas tem que ser um dia para usar também. Tem que ter um dia para usar. Faça algum dia de dois minutos e fica pendurado o jogo todo, com a prescrição qualquer falta. Mas o vídeo vai descansar ele. Aí o fio deu. O que o Vazio tem que ganhar, irmão. Acabar essa imensibilidade do cara tem que acabar. E desses últimos jogos, que o Vazio vem numa crescente, jogando melhor, pra mim esse foi o pior primeiro tempo. Quanto um dos piores, gente, que é o Corinthians. O Corinthians e o Fluminense já vão fiar o futebol. E a gente não conseguiu fimpô diante dos caras. Parece que vai ser a dificuldade quando ele tem que procurar. É, é, é. Mas no mês do dia tem que ganhar. Segura o tempo em São Januário. É obrigação a gente ganhar do Corinthians. Faipa vai ter que fazer alguma mágica aí. Talvez tirar o David, que tá mal hoje. Mas desse jeito que tá, não dá. Mais um pedido aí pra voltas. Pena de roubado. Isso aí é aí. Time to calla! Abertura Meu palmeirão Vou fazer o ar do ser campeão São prazo maior Meu palmeirão Paz a sua loura e a sua história É revelar Pensa vitória Abertura O que é, o que é Abertura Abertura O que é em Portugal Após o que é em Portugal É a lei do ex Abertura É a lei do ex Música E chorirou, todo o mercado de trabalho de alucina, Seu peixe, me aborreço, veneno de paz e o outro. E chega, o céu é o olhar, e o cara sai até a minha vida. Não se tornou, é a força, é a força, é a força, Para falar, o amor, e o sentimento, Não há privada, o leu, 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 o leu. Não há privada, o leu, 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 o le Não pode pagar dinheiro, que vale a pena, pô! E o Raul não fez nada aqui. Jogando aqui, não vai ser como visitante. Já puxaram a bola dele, armou a baixa. Vamos lá o que, pô? Que estupro! Não faz nada aqui, não faz nada! Vídeo do Goiás! Vídeo, bó, do God! Seu reza-me! Vídeo do Goiás! Seu reza-me! Vídeo do Goiás! Vídeo do Goiás! Não foi com Deus! Vá, 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 4-4, 4-4! O tempo não passa, eu acho que ganha o tempo não passa. Câmera lenta, Lohan. Foda, mano. Cada vídeo tá salentando horas. A gente vai ganhar. Bom dia! Uma coisa, básica, básica, é que tu vai pra paz. E os técnicos fazem o vazio nessa substituição pra segurar o tempo. E o jogador aprendeu também a valorizar o tempo na vela. Vai, toca, tá ligado? É fazer um simples, faz sim. E o jogador aprendeu também a valorizar o tempo na vela. O jogador aprendeu também a valorizar o tempo na vela. E o jogador aprendeu também a vida. E a história, vamos voar. E o jogador aprendeu também a valorizar o tempo na vela. E o jogador aprendeu também a valorizar o tempo na vela. Eu falei, mas eu falei assim que eu não senti um pouco. O jogador aprendeu também a valorizar o tempo na vela. E o jogador aprendeu também a valorizar o tempo na vela. E o jogador aprendeu também a valorizar o tempo na vela. Eu tentei gravar, mas não consegui pegar os ângulos, a barra, a bandeira, porra. Eu vou jogar a série bíblica! O E, outra até, como um разão em manter, uma morue, ela é nota, aí ela érigira, một83 anos, é viva Um mand, um bondagem não foram presos fundamentais, e, um americano, um jogo, um poder deanno. Filha das putas! Filha das putas!